Aqui já vem os tiradetes Aí, que beleza Rapaziada passeando aí, olha Olha lá Você vai comprar uma moto com a vida, você vai parar ou não? Você vai deixar ele ser, como é que é? Speed, você puxa Depois que eu vou mostrar Tá bom, tá bom Ah, tá 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 Vamos, vamos 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 . . . Olha o Diogo aqui, olha o Diogo, hoje ele está feliz Obrigado